Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim os olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que agora isso em vão Se amar e se verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Estrela me faz glória Só Deus me machuca O inferno vai passar E apaga sempre Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar E apesar de tanto amor São amores e amores São amores e velhos E tens que me deixam Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Estrela me faz glória Não aprendi a dizer adeus 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 Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Só Deus me machuca O inferno vai passar E apaga sempre Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir E eu aqui Nesta solidão Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai aproveitar Vai cair O temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Tô aqui sozinho Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai troquejar Vai cair Tem poral de amor Amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai troquejar Vai troquejar Vai cair Tem poral de amor 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 A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo, e ouço a sua voz Me perguntando, se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar a você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor só fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou Esta noite eu sou Em que a gente foi feliz Seu sorriso me diz Seu sorriso me diz Seu sorriso me diz Eu preciso tanto de você Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou o seu Que eu já sou o seu Dói em mim saber Dói em mim saber Que você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Se do meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Subocado de amor Desejo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Quero dar o seu beijo Quero dar o seu beijo Alô Alô Não mude seus olhos Vem matar Pra ninguém saber Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz A gente não foi feliz A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Mordei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e desce Vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Mordei que era só fingimento A gente não teve culpa Passei a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e desce vai e vem Amores são coisas da vida 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 Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Não olha assim não Não olha assim não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Não olha assim não Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco Eterno Apaixonado Sou bobo Mas sei como te prender Bobeira de amor Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um robo De paixão Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco Eterno Apaixonado Sou bobo Mas sei como te prender Bobeira de amor É uma chama É uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Bobeira Bobeira de amor Bobeira de amor Um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um robo De paixão De paixão Bobeira de amor Bobeira de amor Outra vez Eu tentei Ficar sozinho Ficar sozinho Mas meu coração Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina eu sei É amor Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Toda vez E ver você chegar E ver você chegar Pensei que era paixão Daquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina eu sei É amor É amor E a rotina começa De novo Na segunda-feira Esperar Esperar tanto tempo Sozinho Não é brincadeira Terça-feira É muito pior É difícil Ficar sem você Já é quarta E o sol Outra vez Vai aparecer Que o desejo De novo Em meu peito Aceite a vontade De pegar o telefone E dizer Amor Que saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando o fim De semana Sexta-feira Sexta-feira A gente se ama Se ama Se ama Se ama E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você No paraíso Um cinema Pra curtir E no sábado Sonhar No domingo A gente volta A chorar E o desejo De novo Em meu peito Acende a vontade Acende a vontade E pega o telefone E dizer Amor Que saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando o fim De semana Sexta-feira Sexta-feira A gente se ama Se ama Se ama Se ama E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você Eu tenho No paraíso No paraíso Um cinema Pra curtir E no sábado Sonhar No domingo A gente volta A chorar E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, arrebenta de prazer Nesta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanche e jogado sobre a minha calça jeans Demoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenirs Não vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha querida E pra sempre, minha querida Te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa embriaguez E esta noite é nossa embriaguez Bate coração, arrebenta de prazer E esta noite é nossa embriaguez 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 Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca deste olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se adeus me machuca O inverno vai passar E apagar E apagar as cicatrizes Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Eu preciso falar sério com Deus Com você Eu preciso lhe entregar Eu preciso lhe entregar A minha vida Eu preciso dar um jeito De te ver Na minha frente Eu preciso ter mais tempo Com você O meu corpo necessita A minha vida Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Minha vida Meu gostoso Sentimento Ah Eu quero conhecer Você por dentro Me dê por favor Uma chance Quem sabe Com jeito Eu alcance A sua emoção Quem sabe Eu até Seja o dono Do seu coração Se impede de vez Vem comigo Esquece esse jeito Bandido De sentir prazer Preciso fazer Do meu jeito Amor Com você Amor Com você Amor Com você Preciso fazer Do meu jeito Amor Com você Amor Com você Amor Com você Com você O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance A tua emoção Quem sabe eu até seja o dono Do teu coração Se entregue de vez Vem comigo Esquece esse jeito bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você 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 Eu falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor eu perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Rechanco indeciso, sentimento fica em reviravolta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo e menos e nos beijar agora A noite de amor, por cura e remédio, uma vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas é que quando a noite vai ser a condição do farão da altura Os integrantes da vida no todo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Grande essa música 150 mil vezes da minha vida É por isso que você tá rico desse jeito rapaz Mas é que quando a noite vai se agonizando em um larão da aurora Os integrantes da vida no todo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Essa senhora! Eu vou naquele forró, não é pra dançar Nenhum motivo especial, vem de lá O encanto de menina que dá gosto ver Ouve o Eduardo Costa e começa a mexer Dançando ela dá um show no salão Seu rebolado balança o meu coração Tenho que me controlar para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira Eu vou naquele forró, não é pra dançar Tem um motivo especial que me prende lá Um encanto de menina que dá gosto ver Ouve o toque da sanfone e começa a mexer Dançando ela tá no show no salão Se eu derrubar do balanço O meu coração tem o que me controlar Para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexerinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela cobre o perigo O mexerinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira O mexerinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela cobre o perigo O mexerinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar no seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gozo vai chamar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora de um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sente tensão Vai doer mais que espinho se não for a minha mão Não acredito que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, eu espero, eu quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, eu quero uma explicação Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos, olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, eu exijo, eu quero uma explicação Tão injusto que meu coração solta tanto sem saber porquê A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo, fico frio Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua Eita um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo, fico frio Tem gosto amargo, fico frio Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelo amor Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Ignorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seu sonho Não chama por mim Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Eu duvido Que você não me ama Que você não me ama Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É hoje Nossa senhora Mas vou ter Vou beber Essa Vou ter que tomar Com a gente Oh Aí é É um beijo de ação Treume Barrerito E chonadão É um trio parada duro Garoto E essa é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus E partir Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais mirar E o rosto Nem tratar-me com desprezo Mas sim Sei que em seu coração Nem ouro Não existe mais lugar Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos Seus carinhos Eu perdi Os meus sonhos Eu perdi E mando no coração E mando no seu 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 coração Sempre eu perdi Sempre perdi Sempre perdi Sempre perdi Os meus sonhos De amor Bebe com desprezo E mando no seu coração E mando no seu coração Do meu coração Com esse olhar Com esse olhar Com esse olhar E mando no seu coração E crispe É de tudo E vontade louca Que eu tenho Que eu te perdi Ela combi Tala sua boca Bonita Com muitos beijos Bom, valeu! Princesa, a deusa da minha poesia Termura da minha alegria Nos meus sonhos quero te viver Princesa, a musa dos meus pensamentos Refleto o achubo e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Eu agora não durmo direito pensando em você Eu também sou visto em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ser aberto Princesa, a deusa da minha poesia Termura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento o achubo e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa dos meus pensamentos 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 Eu sou um homem do campo, tiro sustento da terra Onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão Canta de pássaros, eu sou um das cachoeiras Coisas que fazem mais precioso meu torrão De manhã cedo canto um galo no terreiro E da rotouro saindo lá do capão Sou do relixo lá no sofé da coxilha E a alge-a-sarada apionada no galpão A China linda, o sérgio, o café da chaleira No diazinho do lado do quarto se ouve o choro Depois de um beijo me despeço e vou pra lida Vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro Tudo isso e muito mais Faz bem o meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais Faz bem o meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Eu sou um homem do campo Tiro o sustento da terra Onde a vida está no ar Meu mundo está neste chão Cantar de pássaros E o som das cachoeiras Coisas que fazem Mais precioso meu torrão E amanhã cedo E amanhã cedo Canto o galo no terreiro E derro o touro saindo lá do capão Sou do relixo lá no sofé da coxilha E a alge-a-sarada apionada no galpão A China linda, o sérgio, o café da chaleira No diazinho do lado do quarto se ouve o choro Depois de um beijo me despeço e vou pra lida Vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro Tudo isso e muito mais Faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais Faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão, tudo isso e muito mais Faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Tchau